A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai, se calhar fazia uma pergunta, não. Senão eu não consigo assim começar do nada. O país está a falhar. Olhem para o país que os ilés. Como? Estou bom? Se nós queremos ser a mudança, se nós queremos ver a mudança acontecer, temos que deixar... Só a partir da resolução dos problemas de base é que vão... Como é que vamos atrair os jovens para as organizações e para o público? Apelo ao voto... Sem boca, tu não falas. O que é que poderá ser feito, ou o que é que irá ser feito, para... Um pouco diferente da Europa unitária que nós temos tentado construir? A nossa voz. Sem os olhos, tu não vês. Acho que é um dos grandes desafios, no fundo, é juntar esse pessoal. O processo de Bolónia, por exemplo, para ser muito honesto, estudo no ensino superior há três anos e não percebo nada. A necessidade de ver respostas e de ver soluções para combater... Sem ouvidos, tu não ouves. Sem o voto, tu não decides. Porque votar também faz parte de ti. o qual é que vai ser feito. E aí,